A gente estava conversando aqui sobre as influências que te levaram para as Forças Armadas. Você falou do seu pai, do seu colega lá, do pai do seu colega, que era militar e sempre influenciava você. E aí você ingressou na Marinha através do alistamento militar obrigatório. Isso tudo, obviamente, antes de você ingressar na SPSEX. Conta para a gente como foi esse teu período aí na Marinha, no serviço militar obrigatório. Enfim, todo esse período que você passou aí na Marinha, como que foi aí? Como que é a formação, a rotina, como que é a vida do marinheiro? Então, cara, diferente de como é no Exército, o recruta no Exército, ele vai já para o batalhão que ele vai servir. E o curso de formação de soldado é nesse batalhão e depois ele se forma lá e continua nesse batalhão. Diferente de como é na Mãe, que todo mundo vai para uma escola, se forma e depois divide. Na Marinha é assim também com o recruta. Todos os recrutos vão para uma escola, porque o efetivo é bem menor do que no Exército. Na Marinha dá para fazer isso. No Exército é mais complicado, porque uma efetiva é muito maior, teria que ter uma escola maior que a Mãe para poder formar recruta. Então, no Rio tem três escolas. Tem o C.I.A. aqui na Vida Brasil, tem o Cadim, que é a ilha da Barambaia, e tem lá em São Pedro da Aldeia. Tem essas três lugares de formação. Eu fui para o C.I.A. em 1º de março de 2011, entrei no C.I.A. com a minha turma lá. E aí, mais ou menos 600 recrutos se formaram lá no C.I.A. E aí é igualzinho na Mãe, cara. Igualzinho não, né? O mesmo esquema. Todas as instruções que a gente tem é sala de aula, instrução, apostila. Tem um professor lá que geralmente é um sub. Tem muito sub do PTTC, da reserva, que dá aula lá, das matérias de marinha, né? O que você tem que aprender, o que você tem que saber para ser um marinheiro. E aí, cada matéria tem a sua prova. Tem a sua prova. E no final, tem a média geral e gera uma classificação. E essa classificação, você vai escolher também a sua M. Ah, legal. Como o meu amigo tinha feito todo esse processo aí um ano antes, esse um ano antes eu estava... Nem lembro onde eu estava trabalhando, cara. Mas eu terminei o ensino médio em 2006. Não, minha, 2009. Terminei em 2009. E o meu amigo entrou em 2010, na Marinha. Nesse período aí que eu terminei o meu ensino médio, eu trabalhei em uma porção de coisas diferentes. Eu trabalhei numa fábrica de pipa. Pipa, não sei como é que chama, né? Em Pernambuco, pipa, pipa, papagaio, né? Se não posso ver, a gente bota no céu, né? Cada mil pipas, a gente ganhava 15 reais. Trabalhava nesse lugar aí. Caraca, sinistro. Depois eu trabalhei também numa fábrica de mochila. Isso aí foi legal. Fábrica de mochila que eu aprendi a costurar com máquina. Isso aí depois na Marinha foi bizu para mim. Aprendi a costurar na máquina, né? Para fazer a mochila. E estava na escola ainda. Depois eu trabalhei na padaria do meu tio. Vendendo pão lá. Em meio período, nesse meio período aí, eu trabalhava na padaria do meu tio. Fazia cursinho preparatório para a ESA. Nesse ano, inclusive, eu não fiz a prova da ESA. Só fiz o cursinho preparatório. E fazia natação também. Porque eu era trevo de natação. Fiz seis meses de natação. Era muito trevo. E também dava aula de violão. Em diversos lugares. Eu ganhava... Praticamente, na minha adolescência, eu me sustentei com aula de violão. Em igreja, em escola. Aí o meu amigo entrou na Marinha, né? Ele começou a me contar. Não, é maneiro, cara. Pô, tem... Hoje eu fiz TFM. Hoje eu fiz Ordem Unida. Aí teve instrução de regulamento de continência. E é assim que faz. Controle de avaria do navio. Como é que faz o navio? O torpedo bateu no navio. Aí tá entrando água. Como é que faz? Ele ficava me contando. O cara vibrando, né? Primeiro ano ali de recruta. Me contava muita coisa. No ano seguinte, quando eu entrei... Inclusive, eu só entrei por causa dele. Porque, como o efetivo é muito pequeno, tem que ter peixada. Não tem como. Tem que ter peixada. E aí, acaba que tem recruta que é peixe de coronel. Coronel não, né? Comandante de fragata. Capitão de fragata. Capitão de corvetas. Almirante. E o meu... A pessoa que eu conhecia, né? Era primeiro sargento. Então, não conhecia... Não conseguia, não. Primeiro sargento não conseguia botar peixe, não. Só que o meu amigo acabou que ele... Ele foi trabalhar na sessão de seleção dos recrutas. E ele pegou... Ele pegou a minha ficha e colocou na ficha do... Aqui tá aqui, ó. Quem vai, quem não vai. Pegou a minha ficha do quem não vai e botou no que vai. E foi assim que eu consegui entrar. Aí, cara... Eu já tinha... Acabou que eu já tinha visto muita coisa das matérias que eu tava aprendendo. Eu já tinha visto. E uma coisa que me influenciou também muito... Eu acabei que fui o primeiro colocado do curso de formação. Tem um curso de formação de três meses, né? E eu fui o primeiro colocado. Não porque eu sou inteligente. Não porque eu sou gasoso. Nada disso, cara. Tenho certeza que você já teve essa percepção na mão. O 01 é o cara que quer. Porque não tem muita gente que quer. Tem cinco caras que querem. E o resto não querem. Cara, Brasil, pô. Se eu tirar... Se eu for o último colocado, eu vou ser marinheiro igual. Não, é o cara que quer estudar e se dedicar pra ser zero, né? Porque... E meu pai, cara... O meu pai sempre foi muito rígido comigo. Uma vez ele foi na escola e descobriu que eu tirei um nota 8. Ele ficou louco que eu tirei um nota 8. Ele sempre foi muito rígido comigo. Então, eu tinha esse caguete aí, né? Essa mania de estudar muito. E acabou que eu tenho uma facilidade muito grande em decorar as coisas. Prova militar é decorema, né? Tem de curso, né? Geralmente é decorar exatamente a palavra que está no manual, né? O pessoal até achava que eu era repetente no curso de recruta. Porque eu sabia muita coisa antes de... Por causa desse meu amigo. E aí, depois, a gente teve a formatura. Em maio, mais ou menos. Três meses depois. Em maio, mais ou menos. E eu fui pra... Pra um quartel novo. Que era... É até um nome gigante, esse quartel. Coordenadoria Geral do Programa de Desenvolvimento do Submarino com Propulsão Nuclear. Eu fui pra esse quartel aí. Pega lá, braço. Que a UEM está gerenciando o submarino nuclear brasileiro. Que até hoje não foi construído ainda, né? Na verdade, em 2025. Na época, né? 2011. Em 2025, era o projeto pra estar pronto o estaleiro que ia construir o submarino. E tinha uma tecnologia francesa que vai ser a propulsão e tudo mais. Mas, enfim, era muito bizu essa UEM, porque ela trancava de noite. Assim, o último militar passou, foi embora, a guarnição de serviço tranca o prédio todo e vai pra casa. Então, foi... Não tinha plantão de madrugada. Não tinha plantão de madrugada. Não tinha sentinela. Não tinha nada disso aí. Então, foi onde eu consegui estudar. Eu fiquei laranjeira e estudando pra ESA. E pra escola de aprendiz. Pra ESA, escola de aprendiz laranjeira. Sem fazer cursinho. Porque o meu... Eu falo amigo, mas ele é meu amigo. Só que ele é meu irmão. Acabou que... Eu conheci ele desde 2000 e... Desde que eu tinha 11 anos. E as irmãs dele... Tinha um ano, dois anos, que eles me conheceram. Acabou que a mãe dele também me adotou como filho. Porque a minha mãe faleceu, cara. Minha mãe faleceu, eu tinha 15 anos. Minha mãe teve câncer de mama. E aí, faleceu. Eu tava no ensino médio. E o meu pai, ele... Ele era o meu pai raiz, né? Meu pai pegou como se fosse um passarinho. Vai. Vai voar. Vai, Guilherme. Se vira aí. Vamos trabalhar aqui agora, negão. É agora. E acabou que esse... Já era muito meu amigo, né? Acabou que essa mãe dele me acolheu. E a gente até se trata por irmão. E meus filhos são sobrinhos deles, né? O filho dele é meu sobrinho. E assim vai. E aí, acabou que ele tava fazendo um cursinho. Ele já tinha engajado. Porque ele entrou um ano antes de mim. Ele engajou. Tava fazendo um cursinho lá na central do Brasil. No Rio de Janeiro, né? E me pagava os bisus, né? De matemática, de português. E a gente foi junto fazer a prova de aprendiz de marinheiro. Em 2011. Fomos fazer a prova de aprendiz de marinheiro. A gente passou. E em 2012... Dia 9... 7 de janeiro de 2012. Em frente ao CEFAM. Ali na Avenida Brasil. A gente pegou um ônibus. E fomos pra Recife de ônibus. Três dias de ônibus. Pra chegar em Recife. Lá perto da tua terra lá, cara. Lá que era a escola de aprendiz. E foi mais um ano. De estudo. Aí a escola de aprendiz. Entra muito mais matéria do que o recrutamento. Entra física, matemática, português, inglês. Entra mais matérias de marinha. Porque efetivamente. O marinheiro de escola de aprendiz. É o cara que vai pro navio. O recruta. Não vai pro navio. O cara que é temporário. Não vai pro navio. Ele vai guarnecer os ônibus de terra da marinha. Ele não tem conhecimento suficiente pra guarnecer o navio. Aí tem muito mais matéria. Aí da mesma forma, eu tinha estudo obrigatório. De 19h às 21h. Estudo obrigatório. E dava o gás estudando pras provas de marinha. Eu tinha sido 0-1 no recrutamento. E de 21h a 0h eu tava estudando para a EAR. Que é a Escola de Especialidade da Aeronáutica. Sargento da Aeronáutica. E pra ESA também. Tinha estudado pra ESA antes de ser recruta. Tinha feito um cursinho. Que me deu alguma bagagem ali. De português, matemática, história e geografia. E como na Escola de Aprendiz tem Física, Inglês, Matemática e Português. São as matérias da EAR. Aí eu pensei. Pô, vou unir o útil ao agradável. Já que tem essas matérias aqui. Tem os professores aqui. Eu vou estudar também pra esse concurso. Eu estudava até a meia-noite. Eu dormia de 0 às 5 mais ou menos. Todo dia. Estudo obrigatório. Eu estudava para as matérias da formação. E depois eu estudava pra ESA e pra ESA. E aí eu fiz esses concursos. E eu fui 0 a 1 das quais aprendizes também. Fui primeiro colocado também. Até hoje eu tenho até duas medalhas que eu uso até hoje no uniforme. Porque tem essa... Não importa se o cara ganhou em outra força. Transferiu de força. É só republicar e o cara pode usar na... Eu usei desde as persexas usaram essas medalhas. E o pessoal fica... Nossa, eu paguei pra caramba com isso aí, cara. Paguei pra caramba. Então, os caras de fantaria do quarto ano. Que parada você tem no teu peito aí? Caraca. Aí pagava. Mas depois acabou que eu virei peixe deles aí. Até barbizu. E aí acabou que eu também passei... Não passei na EAR em 2012. E passei na ESA. Passei na ESA em 2012. Só que eu vim pro Rio. Fui transferido. Escolhi AOM, né? Acabou o curso, né? Gera aquela classificação. Escolhi grupamento de mergulhadores de combate. Pra quem conhece aí, o Gurumet. Fui pra lá. Caraca, que OEM espetacular, cara. É mais exército que marinha lá, cara. Tem guerrilla de selva. Todo mundo é paraquedista. Tem dompsa. Tem precursor paraquedista. Tem de tudo, cara. Muito, muito maneiro. Acabou que foi, assim... Não é uma das melhores OEM para estudar. Para estudar não é uma das melhores. Porque você participa das missões. Mesmo assim, deu certo. Eu fui para lá. E eu chegando no Rio. Quando eu cheguei no Rio, que saiu o resultado da ESA. Ó, aprovado. Só que eu tinha que entregar a documentação lá em Recife. E deram dois dias de prazo. Aí eu ia, cara. Pô, não vou, cara. Vou comprar passagem agora para ir para Recife. Aí, não. Vou fazer de novo esse ano. Não vou, não. Aí não fui, cara. Fui lá. Porque você fez a prova da ESA lá no Recife. É. Fui lá em Recife. Aí eu comecei... Entrei na bola de neve, cara. Igual a gente fala na... Porra, não. E para você ver que... E para você ver que não era para ser mesmo. Porque, na bucha, se você tivesse entrado em contato com a ESA e falasse que era militar, tal, contasse a história, tal, certamente eles conseguiriam... Você mandar a documentação direto para eles, tal. Algo nesse sentido. Nem pensei nisso, cara. Nem pensei nisso aí. Porque eu lembro que ano passado, se eu não me engano, teve um caso de um guerreiro que foi aprovado na ESA. Foi na ESA. Um aluno nosso. E ele nem era militar. Ele era filho de militar, né? E aí o pai dele foi transferido. Aconteceu essa mesma farofa aí, né? Ele tinha que apresentar a documentação. E deu certo. Não, foi na SpaceX, na verdade. E deu certo. E aí o pai dele foi transferido. 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 E aí o pai dele foi transferido.